A Comissão de Trabalho aprovou um projeto de lei que garante às pessoas com doenças crônico-degenerativas benefícios tributários e civis para viabilizar o tratamento. Até 2015, Ana Paula era super ativa, praticava esportes, gostava de fazer trilhas. Mas ela recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla. Em três anos convivendo com a doença, perdeu a sensibilidade nas pernas, de parte do rosto e teve sequelas motoras. Ela, que era professora, teve que abandonar o emprego. No primeiro surto, eu acordei com uma dormência no pé. Achei que tinha dormido de mau jeito, má circulação, aquela coisa toda. Quando deu meio-dia, eu tive que sair do meu trabalho porque eu já não sentia nada da cintura para baixo. Parecia que alguém tinha anestesiado da minha cintura para baixo. E aí foi onde começou toda uma odisseia, porque o diagnóstico não é um diagnóstico fácil. Um projeto aprovado na Comissão de Trabalho garante direitos especiais para portadores de doenças degenerativas, como esclerose múltipla, doença de Alzheimer, mal de Parkinson, osteoporose e reumatismo, por exemplo. Esses tipos de doença são as principais causas de mortes e incapacidade em todo o mundo. A doença crônica e degenerativa é uma doença que, em alguns casos, tem tratamento, mas não tem cura. E ela causa comprometimento de órgãos ou tecidos vitais para o ser humano. Então, ela é degenerativa. Ela vai causando degenerações de algumas funções vitais para o organismo. Por conta do alto custo de tratamento, o projeto de lei do deputado Ricardo Izar concede benefícios fiscais aos portadores de doenças crônicos degenerativas. A proposta autoriza o saque do fundo de garantia, liberdade de carência para o benefício previdenciário, passe livre e interestadual e isenção nos impostos de renda, nos produtos industrializados e sobre operação financeira. De acordo com o relator da proposta na comissão, os benefícios poderão ser concedidos ao trabalhador ou seus dependentes, após a avaliação de uma junta médica no local de trabalho, que comprove a incapacidade laboral. São pessoas que têm um tratamento caríssimo. São pessoas que, além de precisar ter um acompanhamento médico cotidiano ou mensalmente ou semanalmente, ela tem um gasto demasiadamente com medicamentos, com tratamentos, com exames, muitas das vezes até com fisioterapeutas. Então, tudo aquilo que possa reduzir custos no seu salário ou na sua renda familiar significa uma parcela a mais para ser usufruída e aplicada num tratamento onde possa lhe possibilitar um conforto maior, redução das dores e um prolongamento da sua progressão de vida. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.